Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Tudo isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Basque, lá, gente, mano, falo que você é chameleiro, blá Sobe aí, Basque, deu? Aê, 30 segundos, certo? Foi muito fácil, então Aquele principal moderito, pra você falar um bolão pro seu aniversário Não sei aquele aguento raso, entendeu? Então já chega amassando ali nas ideias profunda, parceiro Quem quer batalha boa, grito o que? Sobe! Já vamos lá em cima, Zé na Leste, a primeira batalha de fato com três gols Tem, 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 tem DJ Adler Batei, batei lá em cima, e aí, Ruti? O que é isso? O que é isso? 3, 2, 1, rimar! Cê ficou 5 dias falando e não desafiou MC pra rimar Aí mano, sem maldade mano, cê não tem coragem de desafiar Eu mesmo me desafiei, porque você ramelou Aí desafiei e pede pra mim começar, já deu pra ver que o WM perdeu Aí é foda mano, seja homem, bate-se frente Porque sem maldade mano, hoje eu vim aqui mano pra exercer minha mente Pra exercer minha função de MC, porque mano agora eu vou te matar Porque você caiu sorteado contra mim, hoje você deu sorte pro azar Cê entendeu? Qual que é a fita? Porque eu mando papo reto WM sem maldade, na minha frente você é fraco, você é um pet Porque eu te mato, você mano não faz poesia Mano, você não manda o papo reto, ele vai me desafiar, desafio completo O que é que, se vocês a amam essa cultura como eu amo essa cultura grita HIP! OP! 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 Se vocês a amam essa cultura como eu amo essa cultura grita Ri, rir, rir, rir Daqui o avião já começa, deixa essa base virar Porque se eu tô acostumado, tá facinho de encaixar Melhor desafiar logo, esse é o procedente Eu paciência pra matar e se tem pressa pra morrer Tranquilo, entende que agora você cai Pois eu tô com o microfone, então já respeita o pai Quem será que eu vou matar? Quem será que se fudeu? O otário lá do cantor não pode desafiar eu Quem não sabe? Aquele outro não sou o horariado Que eu chego de antigo, não vou ficar improvisado Que eu pego o microfone, cidade tiradentes Que hoje eu sou o terror dos MC que é prepotente Eita, filma! Vamos que vamos! Plane de rima, atenção na votação Para o que gostou das minhas de basque Paralelo, quem gostou das minhas de basque Do EDM! Eu acho que dois, 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 zero Fica o que foi! Volta! Então joga a mão pra cima, Zona Leste Aê, você que tá vendo aí no tempo, deixa eu fazer o negócio Ah, tá suado agora Pronto Vem comigo, certo? Vira a mão pra cima, sem valdade A vibe hoje tá insana E aí, DJ Heather? Salve TikTok e Uou Uou, 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 uou Pra todas as minas de mesa e pra todos os cabra da peste Hoje diga Zona, Lester, Zona, Lester Pra não sair de casa e coloquei na melhor veste Que é pra assistir o quê? Pra pragar da Lester Uou, uou, uou Eu tenho cara, Lester, Zona, Lester Uou, 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 uou Se não cumpre eu dar tudo de mim, não tem porquê eu tá aqui Tô suave nesse mic, tranquilo, não fazendo fim Desafiei logo o primeiro do ranking Mas nessa corrida eu sou o primeiro no arranque Olha, não sou o praia, você morreu na praia Que a linha é chilena, eu vou cortar sua raia Entendi meu parceiro, que eu tô com os vagabundo O primeiro perdendo para o fim da segundo E mesmo assim, a gente capota, mas não breca E mesmo na levina, minha mira te acerta Porque eu te mato, pois minha bala te machuca Eu atiro no seu peito, pois não miro na sua boca Eu vou botar a mão aí, minha família, por gentileza Deixa eu pegar esse mic aí da breve, acho que ele tá melhor Eu nem vou puxar grito, mano, eu já vou começar te amassando Ele falou que eu tava escolhendo e ele não sabia quem ia tá desafiando Ele falou, caralho, mano, quem eu vou desafiar? E o banco já se ofereceu e você sabia que ia apanhar Ele ficou falando isso e se vangoreando, meu mano Vai se fuder, isso quer dizer que até sua própria atitude eu tenho que tomar por você Aí você tá tirando o WM, aí mano, você tá buscando Seu round foi sua paguejada, eu acho agora que você tá buscando Porque aqui na zona leste, eu sou o primeiro do rig Esse desafio aqui não é em Tóquio, mas me chamam aqui de Drift King Você entendeu? E agora, mano, você tá fudido, você é maldade, mano Você quer bater de frente comigo, só que você nem é amigo Você é meu inimigo, e nesse rig eu peço pra me desafiar Fiquei, mano, eu tô com o cinturão E o cinturão aqui ninguém vai tirar Porque você tá ligado, meu parça Agora, mano, você já se fode Porque eu sou igual McGregor, não, não Você é falastro igual Floyd Como teve a desincronia primordial da plateia Eu vou pedir o barulho, certo? Só pra ter certeza Demorou? Vai para quem gostou das imagens de WM É uma amizade, é tudo Vai para quem gostou das imagens de basquete É Tá, pera, pera, pera e pra ver quem começa Vocês pedirem o terceiro round O que você gritando terceiro? Não gritou? Você também, parceiro Então levanta sua mão pra cima, mano Levanta sua mão pra cima, parceiro Levanta a sua mão pra cima, Zunareque! Demorou. Vamo que vamo, Didier Ader! Bora! Aê, não cansa não, tio! Tá começando agora a parada, entendeu? 4222, MCs! Sim, 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 sim! Cimentário, cimentário, de homem, se divete, Isso é batalha do quê? Batalha da Vesse! Cimentário, de homem, se divete, Isso é batalha do quê? Batalha da Vesse! Uh, 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 uh... Batalha encarar! Batalha encarar! Incerece encarar! Pum, 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 pum! Tra! Yeah, 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 on, on! Rimas em 3, 2, 1, Rima! Rima no nada, WM abre a boca e ele fala de piada Ele é tipo drift, ele vai deslizar Ele aperta o freio porque ele quer parar Ele rima bem uma alva O WM faz o drift, desliza e cai na cova Desliza e cai na cova Meu parceiro, eu sou o seu pesadelo Eu tô na cova e eu ressuscito Porque antes de me matar, eu vim pra te matar primeiro Nada a ver, essa rima aqui ninguém conseguiu entender O faraó saiu da tumba, que bonito Mas aqui é zona leste, você não tá no Egito É, não tô no Egito, cê falou da minha rima Só foi porca, eu não sei porque tem grito WM já saiu da tumba, é cumba la pumba E hoje meu put vai conhecer sua puta Fica coutifuto, cê mata de cima, não é maluco Cumba la pumba, cumba la pumba É o barulho do primeiro batendo na rima de segunda Essa rima aqui é de segunda Você tenta me bater, só que no fim você se afunda Porque eu te amassei do primeiro até o terceiro Por isso meu amigo entende, eu sou artilheiro Vixe, dando um nuleta, perdendo uma rima Você me amassou, aí não tem disciplina, sem maldade Você se fudeu, me desafiou Whindersson Popó, cê sabe o que aconteceu Você errou, você errou Nós três voltam, nós te afetou Cê tá com o cinturão, então segura Porque ele tem um cinturão, tem um jogo de cinturão Demorou Firmão, firmão Vamos, vamos, vamos Massa, cinturão tem um jogo de cintura Eu sou MC, tô com mágica cultura Eu sorri, mas a gente não grita Porque eu sou mestre de cerimônia Isso aqui é um apaquita Bale no praça batalha É assim que funciona, Daniela Leste Tua porra, conflitos intensos, né meu? Pra mim de rima Bale no quem gosta das imagens WM Bale no quem gosta das imagens basquets Pra mim já foi, mas só vou ter certeza WM Bosque WM pra próxima fase, mas aí muito, muito, muito barulho pro Bosque